Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje, vamos tentar explorar o que se esconde por trás das descrições e visões milenares das criaturas mais sagradas das tradições judaico-cristãs. Estou falando dos anjos. Esses seres alados, que representam o mais próximo que os seres humanos, poderiam compreender da divindade suprema, que segundo a religião é a fonte de todo o universo, podem ser tanto uma fonte de contemplação como do mais terrível horror. Qual sua relação com outras experiências reveladoras ao longo da história, com criaturas que desafiam a compreensão mundana? Teriam essas experiências? Alguma relação com a realidade? Venham comigo descrever o que não pode ser descrito. Entender o que não pode ser entendido. E no meio do fogo havia quatro vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas. Seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente, e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas, que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e duas asas que cobriam seus corpos. Enquanto eu olhava para eles, vi, na terra, uma roda ao lado de cada um dos seres viventes, com os seus quatro rostos. Esta era a aparência e a estrutura das rodas. Reluziam como um crisólito. As quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar dentro uma da outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos, e não se viravam. Essas passagens podem parecer confusas, mas descrevem a aparência percebida de querubins e a de mofanim. Além da aparência aterradora, em várias outras passagens, narram-se as consequências horrendas, oriundas de encontros com essas criaturas celestiais, como a loucura e a morte. Apenas por tentar vislumbrar suas reais formas. Mas o que se revelaria por trás dessas descrições desconexas e, aparentemente, sem sentido? Além das claras questões de fé, o que se esconde nessas visões? Seria possível existir algum indício real que explique como contatos tidos com os sagrados podem trazer tamanho horror? Aqueles habituados com a literatura fantástica, o primeiro nome que pode vir à mente é de G.P. Lovecraft, um mestre do horror, o qual já exploramos no vídeo apresentado no card. Ele tem muito a dizer sobre o assunto de hoje. Suas descrições de seres, deuses e entidades aterrorizantes compartilham, a seu modo, do mesmo tipo de narração contida nas passagens bíblicas. Formas aparentemente sem sentido, com detalhes que podem apenas ser simplificados pela interpretação humana, sem conseguir contemplar verdadeiramente sua forma real. Qualquer tentativa em entender mais profundamente aquilo que se tentava explorar, fazia com que o protagonista, que no fim acabava sendo sempre uma vítima em suas histórias, se deparasse com o verdadeiro horror pela constatação da insignificância humana perante a vastidão do cosmos. Enquanto Lovecraft explorava o caráter do medo e do terror desses encontros a termos quase científicos, as passagens bíblicas levam a visão e a presença dos anjos e de criaturas sagradas a um patamar de temor, fé e entendimento da mesma pequeneza humana para uma mensagem de contemplação mística e subserviência. Porém, as duas visões contemplam a incapacidade humana em compreender esses seres, que provém de um plano de existência além do mundano e do cognicível. Mas não foi apenas a religião judaico-cristã quem narrou em suas escrituras experiências de encontros com divindades, onde suas descrições escapam da compreensão mundana. Através do uso de substâncias psicoativas, como a ayahuasca, o shipibo-konibo e os achaninka, tribos da Amazônia relatam visões de entidades espirituais como seres luminosos e animais que mudam de forma. Já os Vedas e hindus compartilhavam visões semelhantes através de uma bebida chamada soma. Para os gregos, os cultos dos mistérios de Eleusis consumiam o Kikeon para se encontrarem com deuses e terem visões além da morte. Na América do Norte, o cacto peiote era usado nas cerimônias sagradas das tribos Ruixó e Navajo, onde visões reveladoras e encontros com seres místicos eram relatados. Mas não é somente através do uso de substâncias psicoativas que se consegue obter visões divinas. Práticas tântricas no Tibete sugerem que períodos de meditação profunda em seus rituais concede encontros diretos com Buda e outros seres sagrados. Os sufis do islamismo também obtêm visões sagradas através de períodos extensivos de danças, música e meditação profunda. Períodos de longo jejum e isolamento também aparecem em várias partes do mundo como gatilhos para se obter conexão com o divino. Com ou sem o auxílio de substâncias, o que essas práticas conseguiam aparentemente era atingir os chamados, estados alterados da consciência. Seus praticantes alegam que, quando alcançada a condição mental correta, as visões e sensações místicas aconteciam. É comum encontrar nessas experiências termos que se corroboram às descrições bíblicas desses seres, tanto pelas questões visuais percebidas como pelas sensações de contato com o divino. Seriam, então, esses encontros frutos de estados alterados da consciência, sendo meras alucinações ou existiria algo além a ser explorado? Aldous Huxley, em seu livro Portas da Percepção, de 1954, explora esse tipo de experiência e afirma que a mente, uma vez estimulada por substâncias psicoativas, pode abrir-se a novas experiências e vivenciar novas realidades às quais o cérebro está programado para não lidar. Receber informações vindas de fontes além do mundo perceptível. Lovecraft, em sua História do Além, também explora o mesmo conceito, descrevendo como uma máquina capaz de alterar a mente dos presentes. Quando ativada, revela-os a presença de seres invisíveis, de fora das dimensões comuns. O horror, no caso do conto, é que essa conexão pode se tornar bidirecional. Estariam, então, os estados alterados da consciência relacionados com a percepção de outras realidades? A multidimensionalidade é também um tema recorrente entre todas essas descrições, como que uma tentativa de exprimir um conceito aparentemente incompreensível para a mente humana em seu estado natural. Se realmente existirem realidades em dimensões superiores que não tenham relação direta com a relação de causalidade nesta realidade, o que aconteceria se os seres de dimensões inferiores tivessem qualquer contato com criaturas, aspectos ou eventos de dimensões superiores? Talvez seja apenas possível tentar compreender essa questão trabalhando através de analogias. Edwin Abbott, em seu livro Flatland, A Romance of Many Dimensions, de 1884, tenta fazer essa analogia ao criar um experimento mental onde se vislumbra a existência de seres vivendo em um espaço bidimensional. como seria sua relação com sua própria realidade, suas limitações e como seriam vistos por seres tridimensionais. E extrapola a experiência, imaginando como o morador da Flatland experimentaria interagir com seres ou objetos da terceira dimensão. pareceria, para este, algo totalmente incompreensível. Se aterrorizante ou miraculoso, pode ser que fosse apenas uma questão de perspectiva ou bagagem cultural. O interessante é que, com essa analogia, seres bidimensionais poderiam enxergar a sua realidade apenas através de uma única dimensão. Já seres tridimensionais conseguiriam ver em duas dimensões, seres quadridimensionais em três e assim por diante. A questão principal, porém, é que seres multidimensionais, dentro da perspectiva humana, quando interagindo com esta realidade, provavelmente seriam percebidos de maneira muito semelhante ao que foi descrito tanto nas sagradas escrituras ao redor do mundo, como nas páginas aterradoras de Lovecraft. Porém, este vídeo não tentará lidar com questões de fé ou visões de mundo, mas fica a interessante questão que liga tantas experiências e narrativas milenares a uma teia curiosa de evidências e linhas de argumentações lógicas que podem, dependendo do quanto sua mente estiver aberta, ajudar a explicar fenômenos que escapam de qualquer explicação. Seriam os anjos Lovecraftianos de Ezequiel alucinações? Ou contatos reais com seres vindos de lugares os quais a humanidade não conseguiria compreender? O que você pensa sobre o assunto? Responda nos comentários. Adoraria debater. Se gostou do nosso conteúdo, peço gentilmente que se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Quando chegarmos a 500 inscritos, irei sortear alguns presentes. Portanto, não perca tempo. Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. Novamente, obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem sob o véu da noite. Fiquem bem Fiquem bem desíntimos Fiquem bem